E a resenha é sobre o livro que eu gravei o resumo ontem, Os Olhos Cegos dos Cavalos Loucos, do Inácio de Loyola Brandão. Então, primeira coisa que eu quero explicar, porque me fizeram uma pergunta aqui e também eu tô gravando a resenha, porque um aluno me falou, vai, eu não consegui. Então, eu tô gravando a resenha pra se entender a diferença de resenha para resumo. O que que é o resumo? Eu pego algo que existe e vou ler e vou contar a história que está ali. É óbvio que, às vezes, um resumo é mais detalhado do que outro. Uma pessoa você tem mais os detalhes, algumas pessoas só contam as principais partes, mas o resumo é você contar aquilo que você leu, beleza? Resenha. A resenha é um trabalho das principais partes do livro. Então, é um trabalho crítico, opinativo sobre a obra, começando sempre pelo autor. Então, a gente vai começar agora. Inácio de Loyola Brandão, eu ainda não havia lido nenhum material dele, então eu fiz uma colinha aqui. E nós temos aqui os principais pontos sobre Inácio de Loyola Brandão, é que ele é um contista, romancista, jornalista e membro de nada mais, nada menos do que a Academia Brasileira de Letros. Aí já tira uma noção, né? De que não é pouca coisa. Para você fazer parte, ser membro da Academia de Letras, você tem que ser fera. Ele recebeu um dos prêmios, que é o Prêmio Japuti, eu não consegui descobrir, porque foi rapidão que eu fiz aqui, mas é uma coisa que pode se procurar na internet, sobre qual livro ele ganhou o Prêmio Japuti. Mas ele ganhou esse Prêmio Japuti em 2008, sem se falar em diversos outros prêmios. Ele nasceu em 1936, pedi para uma aluna fazer uma continha aqui rapidinho, eu acho que eu escutei o número 84. Então, hoje, ele ainda está vivo, para nossa alegria, ainda vai escrever muita coisa e ele deve ter em torno de 84 anos. Agora, indo para o livro, características do livro. Eu gostei muito do livro, ele é um livro que chama bastante atenção, ele é um livro que traz uma capa bem colorida, bem dinâmica, traz um título, que não é um título muito direto, você tem que ler a história para você entender. Quer um exemplo para você ver como é que funcionaria isso? Eu digo para vocês, li Vidas Secas. Logo, você faz uma menção de que se trata de uma história do Nordeste, se você tem um pouco do conhecimento do Brasil, você sabe que Vidas Secas conta a história de uma família retirante do Nordeste. O título, ele está bem objetivo. Agora, olha o título desse livro, Os Olhos Cegos dos Cavalos Loucos. Logo, você acha o quê? O que que te vem à cabeça? Pode vir uma infinidade de coisas. Para você compreender o título, você tem que ir, você tem que ir ler o livro. Gostei muito das cores, da dinâmica, do tamanho da letra. O livro, ele foi publicado pela editora Moderna. As letras do livro, o livro, ele contém muitas imagens, muito, ele é bastante ilustrado, muito ilustrado. Eu achei muito interessante também que as imagens, elas, de folha a folha, de capítulo em capítulo, vem a imagem mais importante lido naquele capítulo. É como se na imagem estivesse sintetizando aquele capítulo. A letra é relativamente grande, né? Então, é aquele tipo de livro que você pega e vê o tamanho da letra e pensa logo assim, nossa, vou terminar hoje. Bom, então, isso aqui é a síntese do livro que deve ir na resenha. Pedro, o que que você te chamou mais atenção no livro? Rapidinho, rapidamente. O que mais me chamou a atenção no livro é que ele ficou guardando os olhos dos cavalos quando eles queimaram por muito tempo e ele sabia que o filho, que um dos netos, quer dizer, roubou e ele estava esperando o neto contar a verdade. Legal. Dani, o que que mais te chamou a atenção na história? Que você gostou, que te comoveu ou alguma coisa que você não gostou tanto na história? Uma coisa que eu achei interessante é porque quase todo livro fala sobre a história dele querer descobrir quem roubou, quem queimou os cavalos. Aí depois, no final, ele revela que, na verdade, ele não queria descobrir. Interessante essa parte também, né? Gostei também da tua observação. Porque, na verdade, a história está sendo contada não pelo avô e sim pelos olhos da avó, não é? É muito interessante isso. Então, quando ela termina de contar toda aquela história, aí o avô entra em cena e fala que a busca dele não era por saber quem. Porque quem roubou tinha que ter a consciência de falar. A parte que mais me tocou foi no último momento, quando, num dos natais, o avô dá uma caixa vermelha e entrega a um dos netos, dizendo ao neto que é um presente dele para que ele guarde aquilo que lhe é mais importante. Nesse momento, a gente consegue ver a ligação do início do livro com o final, com o destrecho, com o final do livro, a finalização do livro. E a finalização do livro.